Olá meus queridos, olá minhas queridas, esse que vos fala mais uma vez aqui é o Francisco Guedes da FG Variedades para você, a sua nova opção de compras online. Variedades é o que mais nós temos, tá bom? Inclusive ontem eu estava tentando atualizar uma das plataformas da qual eu faço parte, que é a antiga Lomadi, agora com o nome Social Soul. Olha, por que eu estou falando isso? É para que você, se tem alguma dúvida com respeito à nossa forma de trabalho, pesquise aí, Rakuten, Action Pay, no caso a antiga Lomadi, agora Social Soul e outras, a Win, Amazon, associado a Amazon, essas aí são algumas das plataformas nas quais eu trabalho divulgando produtos de sites que, no caso, usam eles como divulgadores, tá entendendo? Então, ou seja, eu divulgo os que estão lá dentro, tá bom? E é isso que é o nosso trabalho. Se você quiser mais informações, acesse o nosso site fgvariedadespavocê.com ou nos acione pelo WhatsApp 021 973725215, tá bom? Será um prazer, será um prazer esclarecer suas dúvidas.